A gente começa o Balanço Geral repercutindo ações policiais na região. Presta atenção aqui. Foi concluída a investigação sobre crimes de difamação em Manhoaçu. Segundo a Polícia Civil, as vítimas são funcionárias públicas da Prefeitura e da Câmara de Vereadores. Deixa eu chamar aqui o Miguel Brás. Ele tá acompanhando esse caso. Vai atualizar pra gente aí esse assunto que envolve os servidores, né Miguel? Bom dia pra você, a informação, amigo. Nico, bom dia pra você, bom dia pra quem está com a gente aqui pelo Balanço Geral. Olha só, de acordo com a Polícia Civil, os crimes eram cometidos pela internet. Os indiciados criavam algumas páginas de notícias com nomes bem regionais. Além disso também, eles utilizavam o nome de outras pessoas que nem sabiam que tinham os dados utilizados para o cometimento do crime. Além disso também, a Polícia Civil começou as investigações. Os suspeitos, os envolvidos, foram identificados e as investigações apontaram que tudo isso é por causa de atritos políticos entre indiciados e vítimas. A delegada de Polícia Civil, Thaís Orofino, que esteve à frente das investigações, está conosco para falar sobre os trabalhos. Vamos acompanhar. Essas difamações eram feitas por intermédio das redes sociais, Instagram e Facebook e criadas por meio de telefones celulares cadastrados em nomes de terceiros, pessoas simples que sequer sabiam que seus dados pessoais estavam sendo utilizados. E, através de narrativas difamatórias, envolvendo notícias, tentavam manchar a imagem desses servidores públicos e do trabalho que vem sendo desenvolvido, recursos públicos envolvidos. Agora os trabalhos da Polícia Judiciária foram finalizados. Esse inquérito policial vai ser remetido para a Justiça e o Ministério Público vai fazer a sua análise de acordo com a sua convicção. E, se houver justa causa, vai fazer a denúncia ou não. Pode ser que esse inquérito policial retorne para a delegacia, caso o Ministério Público entenda que existem diligências imprescindíveis e necessárias ainda a serem feitas. Eu só gostaria de ressaltar que a gente precisa muito do apoio da população, desconfiando de toda e qualquer notícia e informação oriunda de páginas duvidosas, sensacionalistas, e que, de qualquer forma, coloquem em dúvida a imparcialidade do cidadão. A propagação de notícias falsas ou difamatórias, ela pode encontrar enquadramento no Código Penal, nos crimes contra a honra, de calúnia, de difamação, injúria, inclusive com possível causa de aumento pela prática, por se valer desses crimes cometendo na rede mundial dos computadores, inclusive para quem curte e compartilha. Pois bem, Nicórnio Medes, aí está aí, portanto, na participação da delegada, além dos detalhes das investigações, ela deixou um alerta muito importante também, que é para as pessoas ficarem atentas em relação ao surgimento de novas páginas de notícias. Como ela disse também, né, as investigações já foram concluídas, o inquérito foi remetido à justiça, agora o Ministério Público terá um prazo de 10 dias para oferecer a denúncia. E, de acordo com o Código Penal, né, a pena para o crime de difamação, além da multa, é de três meses a um ano de prisão. E é claro que a gente vai continuar acompanhando este caso na cidade de Manhoaçu, nego. Obrigado, Miguel, por sua informação. É o problema disso também, né, as coisas que envolvem aí, por exemplo, rede social. É um advento em que as pessoas têm uma ferramenta na mão, um celular, e acham que pode falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa contra a honra, contra as pessoas. Principalmente quando a pessoa é uma pessoa pública, figura pública, aí é mais desgaste. Na verdade, é Deus que conhece a gente, né, Miguel? Quando a gente está sozinho, costuma a gente se comportar na rede social como se fosse um paladino, que sabe tudo. E quando a gente está sozinho, a gente sabe que a gente é um fracasso, né? É, fazer o quê? Mas a pessoa que se sentir incomodada tem que acionar a justiça, como nesse caso aí, ué. Tem que acionar, fazer o quê? Obrigado, Miguel, por sua informação.